Música Uma pesquisa realizada pelo Superior Tribunal de Justiça revelou que a concessão de habeas corpus no tribunal para absolver o réu em processos criminais não passa de 0,28% do total de pedidos examinados na corte. O estudo considerou habeas corpus e recursos em habeas corpus julgados entre setembro de 2015 e agosto de 2017. O habeas corpus é uma garantia constitucional que pode ser impetrado por qualquer pessoa que considere ter a liberdade violada. É um instrumento que não precisa de formalidade e nem da presença de um advogado para o requerimento, o que é um dos motivos para a grande quantidade de pedidos que chega ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui já foram analisados mais de 500 mil habeas corpus. Nós temos uma quantidade relativamente grande de habeas corpus que sequer são examinados quanto ao mérito, ou seja, há um pedido de habeas corpus, mas ele não reúne condições de ser examinado. Por exemplo, faltam documentos, falta a própria decisão que o advogado pretende ver reformada ou não se trata de uma coação à liberdade daquela pessoa que está sendo apontada como paciente. Então são situações que, por deficiência técnica ou formal, esses habeas corpus não são examinados no seu mérito. Para verificar a situação atual, debater sobre a execução provisória da pena e prestar um melhor serviço para a sociedade, o STJ realizou uma pesquisa sobre habeas corpus. O estudo mostrou que, considerando casos julgados entre 2015 e 2017 na Corte, apenas 0,28% dos pedidos examinados foram aceitos, absolvendo réu em processos criminais. A pesquisa revelou ainda que 0,17% dos processos foram anulados. Quanto à substituição de penas, em 2,65% dos casos houve alteração da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4,39% foram substituídas pelo regime aberto e 8,17% pelo semiaberto. A diminuição da pena ocorreu em 9,6% dos processos, já a redução da pena de multa em 6,6% das ações judiciais. Segundo o levantamento feito pela Coordenadoria de Gestão de Informação do STJ, os maiores índices de concessão de HCs acontecem na fixação da pena por juízes e tribunais. São Paulo foi o estado com o maior número de concessões, em 31,77% dos pedidos. As análises buscam, além de mostrar o cenário atual, chamar a atenção para a divergência da interpretação das justiças estaduais quanto à jurisprudência dos tribunais superiores. Há um descompasso, muitas vezes, entre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aquilo que vem sendo aplicado em alguns estados, enfim, por alguns juízes e tribunais. Então, na medida em que nós sabemos quais são as principais causas de concessão da ordem, isso pode servir, de algum modo, para que todos reflitam bem a respeito. E procurem, a partir dessa reflexão, ver o que é possível fazer para melhorar a prestação judicional.